Mateus capítulo 16, versículo 18, encontraram? Fala, glória a Deus! Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abacuque capítulo de número 3, versículo de número 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus, acerta meus irmãos, glorificando, exaltando, adorando o santo nome do Senhor Jesus. Qual que é o tema da campanha? Eu não consigo ver um avivamento sem barulho, eu não consigo ver um avivamento sem que algo diferente aconteça. E o Senhor Deus, Ele é o primeiro que quer que nós sejamos avivados para a glória dEle. Se você até agora não conseguiu adorar, se até agora você não conseguiu glorificar, abre o teu coração, se esvazia de você mesmo. Você não é a única pessoa, você não é o único ser humano nesta terra que tem problema. Todos nós temos problema, mas se o Senhor estiver na frente, a vitória acerta em nome do Senhor Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus, Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus, aleluia. Continua sendo Deus. O nosso Deus, Ele é imutável. O nosso Deus, Ele não assombra de variações. Ele é desde o início, desde Gênesis, desde quando tudo não existia. Quando Ele falou que haja terra, haja afirmamento. Deus, Ele não mudou. E a vontade do Senhor Jesus é que o seu projeto inicial, a igreja dEle fosse uma igreja avivada. Uma igreja fervorosa. Uma igreja onde poderia realmente falar do amor dEle. Viver Deus daqui na terra. E dizer que sem Deus, somos infelizes. Sem Deus, somos ninguém. Sem Deus, seremos os mais pobres dessa terra. Conhecemos e sabemos que o projeto perfeito de Deus, a igreja, nós. Realmente o que Deus fez nas nossas vidas. Esse projeto, Ele é perfeito. Porque Deus, Ele é perfeito. Tudo que o Senhor faz, irmão, é perfeito. Não existe nada que o Senhor erra. Não existe sombra, meus irmãos, mas não vem de variação. O projeto é de Deus. A igreja é de Deus. Esta casa é de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Você é um projeto vindo direto do coração de Deus. E esse projeto, irmão, foi colocado em papel. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles projetaram. E assim Deus fez os céus, a terra e o mar. E quando lemos aqui em Mateus, o Senhor lhe tinha um projeto mais especial, mais forte. Um projeto que realmente iria mudar a história da sociedade e da humanidade. Ele fez a igreja do Senhor Jesus. Quem conhece de projetos, quem já tem uma casa, fez uma casa, tem um sonho. Desde criança, nós desenhamos, fazemos casa, fazemos as paredes, fazemos os telhados. Deus, queremos o melhor para a nossa família, queremos o melhor para nós. Imagina Deus, meus irmãos, quando Ele projetou a igreja dEle. Ele sabia tudo que nós iríamos precisar. Ele sabia que nós iríamos precisar da água da vida. Ele sabia que nós iríamos precisar do óleo, do azeite, do chão. Ele saberia e Ele sabe que nós precisaríamos do óleo, do azeite, que é o Senhor, que é Jesus, a pedra angular. Deus, Ele é poderoso e Ele sabe e sempre saberá da nossa necessidade. E nesse tempo, no dia chamado hoje, setembro de 2021, o Senhor Deus nos conclama a um verdadeiro avivamento. Porque Ele sabe, porque Ele projetou esta igreja. E Ele tem visto uma igreja que não está avivada. Ele tem visto uma igreja que tem vivido como se não tivesse um Deus que Ele é. Que como se não conhecesse um Deus Todo-Poderoso. Como se não tivesse um Deus que criou os céus, terra e marra. Nós temos vivido, nesses últimos dias, que parece que os problemas são maiores do que o nosso Deus. E eu te digo mais uma vez, Deus, Ele não erra. E nessa noite, o Senhor, Ele quer te avivar. Ontem, o Senhor já que queria ter te avivado. Mas a circunstância, você, eu, impediu que o avivamento encontrasse até nós. Mas nesta noite, se você esvaziar de si mesmo, se você entregar a tua vida, corpo, alma e espírito. Eu não duvido, eu tenho a certeza, Deus irá te avivar. E esse avivamento, meus irmãos, não é fogo de palha. Esse avivamento não é nada, irmãos, como uma faísca. Não é isso. Esse avivamento vai mudar a história da tua vida. Você vai olhar a sua vida diferente. Você vai olhar a tua luta diferente. Você vai olhar para esse altar diferente. Você vai olhar para a tua família diferente. O homem, uma mulher vivada, Ele é diferente do mundo. O homem, uma mulher vivada, Ele não anda de cabeça para baixo. O homem, uma mulher vivada, Ele realmente, Ele olha para o céu. Porque é de lá que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus da terra. Glorifica, Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor nos trouxe esse tema dessa campanha, estamos vivendo num tempo de apostasia. Estamos vivendo num tempo que uma vez uma pessoa era crente. Não quer mais saber de Deus pelas dificuldades. Porque acha que depois que eu estou na igreja, a sua vida mudou, está difícil, está triste, não tem mais alegria. Essas pessoas, meus irmãos, nunca encontrou Jesus. Essas pessoas não conhecem o Jesus que você conhece. Porque se nós conhecêssemos a Jesus, jamais nós negaríamos a Jesus, jamais nós apostataria do que Deus tem para nós. Apostataria da igreja do Senhor, apostataria da fé, apostataria da palavra. Nós temos que viver uma vida de avivamento, uma vida de fervor, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus. Com a tua palavra, com o altar. Ah, primeiro com Deus Todo-Poderoso e com os nossos irmãos. O Todo-Poderoso, ele saberia que nós precisamos de um alicerce. A igreja do Senhor não vive, meus irmãos, pisando sobre uma areia movediça. Não, o Senhor tem sustentado a tua igreja. A culpa é minha, a culpa é sua, porque estamos de cabeça baixa. A culpa é minha e a culpa é sua, porque nós estamos avivados. A culpa é minha e a culpa é sua, que nós vemos um problema maior do que Deus. A culpa é nossa. E a partir de hoje, se você realmente querer esse avivamento, porque quem quer avivado, é porque ele está esperando o céu. Quem quer ser avivado, é porque está esperando Jesus. Quem quer ser avivado, é porque não está esperando a coisa desse mundo. Eles querem Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E se eu quero Jesus, eu quero, eu tenho, eu quero, e eu tenho que estar avivado. Toda construção tem um terreno, tem alicerce, tem alvenaria, tem cobertura, tem elétrico, tem hidráulico, tem acabamento, tem tudo. Jesus, ele fez tudo perfeito. Tudo que você precisa está aqui hoje, e está à vossa disposição. Tudo está à vossa disposição, meus irmãos. Você que entrou aqui nessa noite dizendo, esse problema não tem jeito não, meu irmão. Você não conhece Jesus? Irmão. É doença. O médico falou que não tem jeito. Você não conhece Deus? Estamos vivendo, meus irmãos, como parece que nós não servimos um Deus poderoso. Parece que servimos um Deus de pau, de madeira, ou um Deus de gesso, ou um Deus de barro. Falando tanto de idolatria, falando tanto dos nossos irmãos católicos. Mas parece que nós estamos vivendo igual a ele. Quando a luta chega à nossa porta, nós não temos fé, convicção. Nós não estamos avivados para sentir que o processo está na porta. E que esse processo é para a glória de Deus. Esse processo é para o meu crescimento. Esse processo é para tirar tudo aquilo que não vem de Deus na minha vida. Para tirar tudo, tudo que não presta. Tirar o nosso ego. Tirar o nosso erro. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Em nome do Senhor Jesus. Esses últimos 20, 30 anos. Eu digo nos últimos 20 anos. Estão pregando aí fora. O Evangelho, meus irmãos. Fácil. Uma porta larga. Que crente, uma vez que aceitou. Uma vez de Jesus, sempre de Jesus. Estão pregando. Que uma vez que você ergueu as mãos para o céu. A sua vida mudou. Não tem mais problema. Esse Evangelho é fajuto. Esse Evangelho não está escrito na palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Mas tenha de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Mas tenha alegria no Senhor. Esse Evangelho. Que eu aceitei a Jesus em 97. Esse é o Evangelho em 95. Esse Evangelho. O Evangelho de dor. O Evangelho de cruz. O Evangelho, irmão. Que nós temos que pagar um preço. Muito mais além do que o preço que o nosso vizinho paga. Muito mais além do que, às vezes, o nosso parente paga. É esse Evangelho que Cristo tem pregado. Tem colocado no meu coração. O Evangelho de renúncia. O Evangelho de avivamento. O Evangelho de dores. O Evangelho de sacrifício. Mas é o Evangelho que vai levar para o céu. A igreja do Senhor Jesus. Não pode conformar. Simplesmente. Em entrar na igreja. E sair. E pedir uma casa. Um carro bom. Nós não podemos conformar com isso. A igreja do Senhor. Tem que pedir cura. A igreja do Senhor tem que pedir renovo. A igreja do Senhor tem que clamar por dons espirituais. Se fizermos aqui uma campanha. A campanha do milhão. Não vai caber ninguém nesta igreja. Se fizermos uma campanha da prosperidade. Não vai caber ninguém nesta igreja. Se fizermos jejum. De 34 dias. Para Deus não a casa. Essa igreja vai estar lotada. É esse mundo que estamos vivendo hoje. O Evangelho faz luto. O Evangelho fácil. Deus não é assim. Jesus. O seu Jesus. O meu Jesus nasceu na manjedoura. Nosso Jesus não tinha. O travesseiro. De não sei o que. De algodão. De pele. De não sei o que não. Jesus nasceu na manjedoura. Jesus não tinha um terno. Jesus não tinha uma gravata. Jesus não tinha. Um sapato. Não. Confortável como nós usamos. Jesus não tinha nada disso. Muda a chave. Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Eu tenho certeza que é. E se ele quiser. Ele pode dar tudo. Muito mais do que imaginamos. Mas não é isso. O foco é Jesus. O foco é o céu. O foco é a salvação. A nossa prioridade. É salvação. A nossa prioridade. A nossa prioridade. É o céu. Não temos priorizado o Deus. Não temos priorizado a salvação. Nos preparamos simplesmente na semana da Santa Cia para cear. Está errado. A nossa vida tem que ser uma vida de preparação. A nossa vida tem que ser uma vida de jejum. A nossa vida tem que ser uma vida de consagração. A nossa vida tem que ser uma vida separada. Para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão, não quero ser pastor. Não estou falando de obreiro. Não estou falando de ministério, não. Eu estou falando de fidelidade com a palavra. Fidelidade com Deus. Com Jesus que morreu na cruz pela tua vida. O que tem de crente frustrado nas igrejas. Não é brincadeira. Frustrado. Porque chegou o pregador uma vez. Ele ouviu uma palavra no YouTube. Deus vai mudar a história da tua vida. E ele deslumbrou ouro. Deslumbrou uma vida de paz. Uma família. Aquela família sabe do YouTube. Do Facebook. Que só rir que não tem problema. Isso é utopia. Temos problema. Mas o Senhor Ele pode. E Ele está resolvendo todos. Todos os problemas. Não existe câncer. Não existe Covid. Não existe AIDS. Não existe enfermidade. Não existe rins. Não existe nada que o Senhor não possa curar. Não existe pedra. Não existe coração que o Senhor não possa quebrantar. Não existe família que Deus não possa restaurar. Não existe sentimento que Deus Ele não possa mudar. E eu tenho a convicção nesta noite. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui um pouquinho melhor. Por que você está pregando? Não. Por que a palavra está confrontando. A palavra está falando comigo. Eu preciso ser diferente. Eu tenho que pensar no céu. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Oh Senhor. Oh Jesus. Eu fico pensando. O Senhor servindo naquela ceia. Oh irmãos. Que dia maravilhoso vai ser. Esvazia de você mesmo agora. Se esvazia. Você não vai conseguir pagar a sua conta hoje mais. Os bancos fecharam. Depois das 10 horas. Está vendo o seu aplicativo. Você não consegue pagar nada. Não vai conseguir mandar pix. Esqueça tudo. Dá uma hora do teu momento para Jesus. Pelo amor de Deus. Queremos o avivamento. Mas. Separamos. Olha lá que duas horas. Uma terça. Uma quinta. Para Jesus. Trabalhamos 8, 10 horas. 12 horas. Oh patrão. Se precisar. Eu faço hora extra. Eu trabalho até 10. Meia noite. Até uma hora da manhã. Estamos priorizando a nossa vida. Estamos priorizando. As coisas. E Deus não quer isso. Uma igreja vivada. Oh meus irmãos. Ela vai falar assim. Pastor Lindamar. O culto é até 9h15, 9h20. Fica mais meia hora. Por favor. Pastor Lindamar. Vamos orar. Só das 10 da minha noite. Não. Vamos orar até a minha noite. E meia até uma hora. Pastor Marcelo. Vamos. Vamos fazer essa vigília. Só uma sexta. Não. A partir de agora. Vamos fazer vigília. Toda sexta-feira. Quem quer o avivamento. Quem quer priorizar Deus. Faz essas coisas. Sai deste. Sai deste mundinho. Que está vivendo. Vamos sair deste mundinho. Irmão. Dessas coisinhas. Dessas migalhas. Deus tem mandado o céu para nós. Deus tem o poder. Deus sublime. Deus tem tanta coisa para nós. Meus irmãos. Só depende de mim. Só depende de você. Quando eu vejo o avivamento. Eu lembro de Davi. Davi ainda moço. Ainda jovem. Pastoreando. Ele deu o melhor. Ele sempre fez o melhor. Chegou uma guerra. Ali contra Israel. E a Bíblia fala. Que havia um homem. Ali um guerreiro. Chamado Golias. Que começou a afrontar o povo de Deus. E por dias. Por semanas. Afrontava. Tem alguém aí. Que possa me derrotar. Tem alguém aí. Que possa lutar contra mim. E me vencer. E se vencer. Nós seremos escravo de vocês. O povo de Israel. Ficou amedrontado. O povo de Deus. Ficou amedrontado. Porque eles estavam vendo. Só aquilo que os seus olhos carnais. Estavam enxergando. A igreja de hoje. Não está diferente. Só estamos chegando. Com os nossos olhos carnais. Deus está dizendo. Abra os teus olhos espirituais. Nesta noite. E verás. E verás o gigante caindo. Davi vivendo a sua vida normal. O seu pai pede. Vai lá. Leva a comida para os seus irmãos. Que está lá na batalha. Estava guerreiro. Não. Estava com medo. O povo de Deus estava com medo. Saúl estava com medo. Medroso. Estamos vivendo. Num mundo. Que a igreja está com medo. Está com medo de 7 de setembro. Está com medo de covid. Está com medo do problema. Da dificuldade meus irmãos. Nós servimos um Deus. Meus irmãos. Todo poderoso. E eu não vou cansar de dizer isso. Por que está com medo? Por que você está com medo de 7 de setembro? Por que você está com medo de PT? De esquerda? Irmão. Se Jesus voltar hoje. Vai acabar tudo. Ah. Mas. O meu filho. Ele tinha que fazer a faculdade. Irmão. Cresça. Cresça espiritualmente. Pare de tomar leitinho. Pega o tutano do céu. Pega o arroz com feijão. Pega aí irmão. Pega aí uma macaxeira. Pega de Deus Senhor. Chega de leitinho. Eu quero comer a carne assada. Eu quero comer boi cevado. Eu quero comer o que só tem para a minha vida. Oh Deus. Aleluia. Aba. Que show. Baraz. Está muito raso. Evangelista está muito raso. O Espírito Santo de Deus. Está dizendo. Mergulha meu filho. Eu não sei nadar. Meu filho. Mergulha. Igreja. Mergulha. Eu não sei nadar irmão. Irmão. Mergulha. Porque aquele que te levantou. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar irmão. Oh irmão. Ele vai te dar irmão. Sabe o que que é? Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar tristeza. Alegria. Destreza. Vai te dar coragem. Vai te dar força. Vai te dar fôlego. Oh irmãos. Oh irmãos. Por que estamos desse jeito? Oh amada minha. Por que está desse jeito? Amada minha. Diz o Senhor. Não tenho eu feito tudo por vós. O que mais eu preciso? Amada minha. Amada minha. Agachou. Aradecer. O que mais eu preciso? Para mostrar para vós. Que eu estou contigo. Que eu estou contigo. Que eu sou o teu Deus. Que eu cuido de você. Enquanto você dorme. Sabe aquele acidente? Foi eu que cuidei. Foi eu que livrei. Sabe aquela enfermidade? Foi eu que curei. Sabe aquele exame que deu negativo? Foi eu que tirei. O servo avivado meus irmãos. Quando ele vê uma guerra. Ele vê uma luta. Ele vê a dificuldade do irmão. Ele vê a dificuldade do pastor. Do obreiro. Da igreja. Ele vai para o ação. Ele vai para o pó. Ele fala. Senhor. Eu estou aqui. Faça o que o Senhor quiser. Eu estou aqui Senhor. Eu estou pronto para qualquer obra. Davi não foi diferente. Davi chegou ali no arraial. E o bolinho. Tem alguém aí. Tem alguém aí que possa me vencer. Me enfrentar. E o povo com medo. O povo com medo. Pois ele é grande. É dois mil e noventa e tanto. Já é anos de guerra. Anos de batalha. E o seu Deus. Quem é o teu Deus? Oh, aleluia. Davi perguntou. O que estava acontecendo? Davi se indignou. Davi se indignou. Da situação. Que aquele Golias. Que o povo de Israel estava. E ele falou assim. Eu vou enfrentar esse Golias. Eu vou enfrentar esse Golias. Davi naquele momento. Meus irmãos. Ele foi ridicularizado. Naquele momento. Ele falou. O povo falou assim. Os próprios irmãos. Você meu filho. Você. Você não tem nem tamanho de gente. Conjecturando. Você. Você não sabe nem cantar. Você. Você não sabe de nada não. Você já para trás. Você estava bebendo cachaça. Você. Davizinho. Você nunca pegou uma espada. Você nunca pegou uma espada. As circunstâncias. Não parou Davi. As palavras. Não pararam Davi. A humilhação. As afrontas. Não parou Davi. Davi chegou no rei. Rei. Eu vou enfrentar Golias. Não tem homem de Deus aqui não. Eu estou aqui. Eu vou enfrentar Golias. Oh irmão. Davi. Era um jovem avivado. Ele não olhou a circunstância. Ele não olhou o tamanho de Golias. Ele só estava dizendo. Quem é esse circunstâncio. Que está afrontando o meu Deus. O Deus de Israel. Aleluia. Eu não vou com as minhas forças. Eu não vou com espada. Eu não vou em nome de Jesus. Saúl. Medroso. Já estava apóstata. Já estava fora da presença de Deus. Pegou a sua coraça. Toma aqui Davi. Usa minha. Usa aí. Pega aí minha coraça. Pega aí. Pega minha espada. O que Deus tem para você. É seu. O que Deus tem para você. É seu. Não queira aquilo que é do seu irmão não. É seu. Essa luta é sua. E a vitória é sua também. Essa guerra é sua. Mas a vitória é sua também. Irmão. Não sei o que você passa. Meus irmãos. E Deus não está perguntando. Se você tem problema ou não. Ele sabe a tua vida. Ele está te dizendo essa noite. Você quer enfrentar esse problema. Você quer ser avivado. Ou você quer continuar nesta vida. Você quer continuar como o povo estava ali com medo. Sendo afrontado quase 40 dias. A igreja de hoje está sendo afrontada. Satanás está afrontando. E nós estamos sentados. Estamos recuando. Está normal. Está sim. Quantas pessoas nós vemos aí na rua. Paraplégicas. Doentes. E nós não chamamos para a igreja. Nós não falamos. Vai lá na minha igreja. Olha lá. Sexta-feira. Tem culto. Tem palavra. Tem cura. Deus vai te tirar. Deus vai te curar. Há 30 anos atrás. 20 e poucos. 30 anos atrás. Passava carros de sol. Venha para a igreja. Assembleia de Deus. Aqui é o lugar do encontro com Deus. Se você é paralítico. Cocho. Cego. Enfermo. Venha para a casa de Deus. E receberá a cura. A cura acontecia. Não acontecia. Meus irmãos. O milagre acontecia. Não acontecia. Meus irmãos. O demônio. Se irandava. E ele saia. Não saia. Meus irmãos. Somos nós que mudamos. A nossa fé irmão. Nós não temos fé mais. Nós não temos convicção no Deus que servimos. Nós não estamos tendo um avivamento. Mas o Senhor. A proposta do Senhor Deus. É avivamento. 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 A proposta de Deus. Para as nossas vidas. Hoje. É avivamento. Deus vai levantar Davi aqui nessa noite. E eu vou te dizer uma coisa. Não precisa de muita gente não. Se duas pessoas aqui. Se dez pessoas entre nós. Resolver fazer o que Davi fez. Irmão. Nós vamos mudar essa nação. Nós vamos mudar esse mundo. Para a glória de Deus. Davi estava sozinho. Soldado. Irmãos. Foi para lá. Agora é eu e Golias. É eu e Deus e Golias. Agora. Não precisa de mais ninguém não. Se eu tenho um Deus. Eu não preciso de ajudinha não. Eu tenho um Deus. Oh Golias. Golias. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás dos infernos. Você não tem poder contra a minha vida. Irmão. Sujeita a Deus. Tenha autoridade na tua casa. Tenha autoridade na tua vida. Satanás. Você não vai se ir andar no meu casamento. Satanás. Sai de ré. Sai da minha frente. Porque aqui tem filho de Deus. Eu sou filho da promessa. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Se tem alguém aqui na igreja. Às vezes dá um pulinho. Está endemoniada. Fica assim irmãos. Quem somos nós irmãos? Às vezes pedimos. Tomara que demônio não cai lá na igreja. Estamos assim ou não estamos? Pastor Marcelo. Estamos falando contra outras igrejas. Lutando contra os nossos irmãos de carne, de sangue, de alma, de espírito. E o diabo está se ir andando. O diabo está fazendo uma bagunça dentro da nossa casa. No nosso trabalho. Na nossa vida. Na nossa mente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saúl, eu não preciso de nada que você tem, Saúl. Eu tenho umas pedrinhas aqui. Eu tenho uma funda. Eu estou treinado pelo Senhor dos Exércitos. E esse incircunciso ele vai cair hoje. Acabou a afronta de Golias. Porque ele afrontou o meu Deus. Quantas pessoas tem afrontado o nosso Deus. Quantas pessoas tem afrontado o nosso pastor. Quantas pessoas tem afrontado a nossa fé. E nós estamos calados. Largue esse Deus seu. Depois que você virou crente, você viu a sua vida. Eu sei como é que está a minha vida. Mas você não sabe o que eu tenho com Deus. Você não sabe que o meu passaporte tem um carimbo. E se eu continuar na minha convicção. Que Deus é Deus. Tudo isso aqui vai acabar. E eu estarei no céu de glória. E não vai haver dor. Não vai haver tristeza. Não vai haver lágrimas. Golias vai cair. Golias vai cair. E o nome do Senhor. Ele vai ser exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus meus irmãos. Fala assim. Eu quero avivamento. Oh, aleluia. Fala Jesus. Depois que eu virei crente, irmão. Minha família não gosta mais de mim. Meus amigos foram todos embora. Eu estou sozinho. Minha casa era cheia. Eu tinha tantos amigos. Oh, irmãos. Seu amigo é Jesus, irmãos. Deus não te deu um amigo, não. Deus te deu uma família cristã. Irmãos. Todos nós temos problemas. Mas quanto nós estamos com aquele problema. Aquele problemão que é só Deus. Quem está perto da gente é a família, irmãos. Quando nós estamos no mundo. Com dinheiro no bolso. Está cheio de gente. Mas quando chega a enfermidade. Quando o dinheiro acaba. Esses amigos. Esses colegas. Vai tudo embora. Quem está do seu lado é a sua esposa. A sua família. E quando eu falo no quesito cristão. É seu irmão que está do teu lado. É seu irmão que está orando por você. É seu irmão que está jejuando por você. E você entra na igreja. Fala que ninguém te ama. Irmão, acorda para esta vida. Você está sobre um jejum. Você está sobre oração. Você tem um pastor. Você tem um obreiro. Você tem uma pastora. Você tem irmãos, irmão. Que oram por você dia e noite. Tem um relógio de oração. É entrando, saindo. Sabe o que eles estão fazendo? Orando pela tua alma. Orando pela tua vida. Você não está sozinho. Você tem uma família. Deus nos deu uma família. Deus nos deu uma família. Oh glória. Família tem problema? Tem. Família tem discussão? Tem. Mas é família. No dia que você mais precisar. Eu tenho certeza. Quem vai te ajudar? Esse irmão está do teu lado. Esse irmão que você não dá nem a paz ao Senhor mais. Esse irmão que você fala que não gosta mais. Irmão, quebranta teu coração. Jesus te deu esse irmão. Sabe para quê? Para vocês orarem junto. Trescerem junto. E ir para o céu junto. O céu de glória. Esse irmão não quer o teu dinheiro. Esse irmão não quer um churrasco simplesmente na tua casa. Embora o churrasco é bom. Não. Esse irmão quer ver você bem. Esse irmão quer ver você avivado. Esse irmão quer ver você andando. Marchando. Guerreando. Avivado. É isso que uma família faz. Ninguém me ama. As circunstâncias da vida. Me colocou no chão, meu irmão. Jogou no chão, meu irmão. Eduardo, deixa eu te dizer uma coisa. Você que se jogou no chão. Olha para a vida de José. Primeiro, José foi vendido pelos seus irmãos. Foi jogado numa cova, primeiramente. Morre aí, José. Fica aí, José. Morre. Ô, predileto. Pegaram José. Vão vender José. Pelo menos nós não vamos matar ele, não. Mas que ele esteja bem longe daqui. Eu não quero ver a cara de José. José continuou sendo fiel a Deus. A Bíblia não fala que José. Reclamou. Eu não quero esse Deus mais, não. Eu falei, vou promessar que Deus teve a minha vida. Os meus irmãos estão atrás de mim. Os meus irmãos me venderam. E agora eu sou escravo. De um filho abençoado a escravo. As circunstâncias que José teve na vida. Poderia fazer com que ele parasse. Poderia parar. José, ele tinha como se fosse a mente do mundo aí. Ele poderia parar. Para, José. Isso não adianta, não. Com o pensamento do mundo. O mundo estaria certo. Promessa. Isso é a promessa que Deus te deu. Esse é o Deus que você está servindo, João Batista. Escravo. José, ele sabia no Deus que ele servia. Vendido como escravo. Maltratado. Mas ele olhava. Era para o céu. Ele confiava no Deus que criou os céus e a terra. Ele criava no Deus do teu pai. No Deus do teu avô. No Deus de Israel. Ele pensava no céu. Ele não pensava na circunstância. Embora era de luta, era de dor. Mas ele tinha um foco. O alvo era Jesus. O alvo era Deus. E agora, por pouca coisa, deixamos a Deus. Por pouca coisa, não queremos saber mais de Deus. Por pouca coisa, deixamos de orar. Por pouca coisa, não queremos o que Deus tem para nós. Por pouca coisa, nós estamos fora da presença de Deus. Por pouca coisa, nós estamos tristes em estar na presença de Deus. Meus irmãos, levanta a cabeça. Esta proposta que Deus tem para nós. É de vida. E vida com alegria e abundância. Embora na cova. Embora preso. Como um escravo. Mas se Deus começou a boa obra. Ele irá continuar. E Ele irá completar esta obra. E não parou, não. José achou que tinha acabado os seus problemas. Estava na casa de Potifar. E ali, Deus estava honrando a José. E era um homem próspero. Um homem abençoado. O seu Senhor. Tudo que ele punha a mão, prosperava. O seu Senhor estava, meus irmãos. Muito próspero. José continuou fiel a Deus. José continuou fiel a Deus. Vê a mulher. Se engraçou para o lado de José. José poderia dizer, você não tem ninguém vendo. Essa riqueza do meu patrão. Foi porque eu ajudei ele. Poderia. Mas ele não fez. Ele continuou. E ele foi fiel a Deus. Ele saiu correndo. Deixou as suas vestes para trás. Foi injuriado mais uma vez, meus irmãos. Mais uma vez. A luta chegou na casa. Na vida de José. José foi preso. Injuriado. Maltratado. Dito como, irmãos, misericórdia. Como um traidor. Mas José conhecia o Deus que lhe servia. Ele cria. Algo Deus tem para a minha vida. Algo melhor Deus tem para a minha vida. Algo mais Deus tem para a minha vida. Algo mais Deus tem para mim. Eu quero que Deus tem para a minha vida. Pode ser na corva. Pode ser como escravo. Pode ser aqui na cadeia. Preso. Mas eu sou fiel a Deus. Se Deus vier hoje, eu vou para o céu. Se Jesus vier hoje, eu vou para o céu. Essa tem que ser a minha e a vossa convicção, meus irmãos. O alvo é o céu, irmãos. E chega. O alvo da igreja tem que ser o céu. Senão nós estaríamos andando errado. Não anda errado. O foco é Jesus. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Oh, meus irmãos. É só Jesus. É só Jesus, irmão. A viva, Senhor. A viva, Senhor. A viva, Senhor. A tua igreja, a tua obra. Ah, Jesus. A viva, a viva. A minha viva, Senhor. Oh, irmãos. Eu lembro que quando aceitei Jesus, tinha um culto de busca no batismo do Espírito Santo. Não era pastor da Vícila. Hoje o culto é batismo do Espírito Santo. E Deus vai batizar. Não é porque a gente manda, não, irmãos. É porque a convicção da igreja era diferente. Jesus vai batizar hoje. E aí era glória, 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 aleluia. Irmão, mas aquele povo só falava glória, aleluia. Mas eles não calavam a boca. A convicção era, eu vou ser batizado. Eu vou ser batizado. E eles eram batizados. Eu quero dons de maravilha, de milagre. Eles recebiam dons de maravilha e milagre. A cura acontecia, embora aconteça hoje. Mas Deus quer fazer muito, muito mais. Deus não quer usar um, dois, meia, doze, não. Deus quer usar toda a igreja. Essa, essa, irmão. Esse avivamento é para todos nós. Foi para os cento e vinte. Foi o Pentecoste, foi para os cento e vinte. Ou o Pentecoste hoje. O avivamento. Se você quiser, você vai entrar. Você vai estar nesse avivamento. Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Deus vai te avivar. Em nome de Jesus. Esvazia-se de ti mesmo. Esvazia de você. Coloca tudo na mão de Deus. Entrega tudo para Jesus. E as coisas vão ser diferentes. Em nome de Jesus. Aí você vai olhar assim, ó. Golias. Tem vez não. Problema financeiro. Tem vez não. Palavra de Deus. Câncer. Tem vez não. Covid. Tem vez não. Nada. Nada é impossível para Deus. Nada. É impossível para Deus. João Batista. A igreja não está avivada. Se tivesse avivada. Nesta frase. Nada é impossível para Deus. A igreja já estaria saltitante. Glorificando. Adorando. Dizendo. Glória a Deus. Nada é impossível para Deus. Amanhã aquele problema está resolvido. Se não tiver resolvido. Deus é comigo. Jesus. Ele pode vir daqui meia hora. Oh glória. Vem Jesus. Maranata. 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 Ora vem Senhor Jesus. Senhor. Eu quero resolver esse problema. Mas está nas tuas mãos. Se não der certo. Glória a Deus. Se der certo. Glória a Deus. Isso não vai impedir. A minha fidelidade com o Senhor. O meu problema não vai impedir. A minha comunhão com Deus. A minha dificuldade não pode impedir. A minha adoração. A nossa dificuldade não pode impedir. A sua adoração. O seu louvor. A sua exaltação. A tua adoração. A tua glória. Não pode meus irmãos. A minha dificuldade não pode atrapalhar a nossa comunhão. As prisões não podem atrapalhar a minha e a sua comunhão com Deus. Oh irmãos. Deus quer nos avivar. Você está pronto para esse avivamento? Você quer esse avivamento meus irmãos? Você quer esse avivamento? Irmão, mas eu vou ter que parar de mentir. Vai. Irmão, eu vou ter que parar de beber aquele golinho. Aquele golinho de pinga, de vodka. Que a minha esposa não está vendo. Que eu bebo com a luz apagada. Deus viu, viu? Deus viu. Conceita a tua vida hoje. Para que tenha paz. Para que tenha salvação na tua casa. Deus viu você bebendo. Deus tem nos revelado, irmãos. Anarias e Safira achou que poderia enganar um cego de Deus. Jamais alguém vai enganar Deus. Jamais alguém vai ocultar algo de Deus. Confessa o teu pecado hoje. Confessa o teu pecado hoje. Confessa hoje ao Senhor. Joga tudo no altar. E Deus vai te avivar. Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Para a glória de Deus. E você vai ter uma vida abundante. Uma vida com Deus. Em abundância. Em nome de Jesus. Aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ainda que a figueira não floresce. Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento. E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja vacas. Todavia. Eu me alegarei no Senhor. Eu me alegarei no Senhor. Eu me alegarei no Senhor. Exultarei no Deus. Da minha. Da minha. Da minha. Da sua salvação. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Ainda. Ainda que a figueira. Nós temos que andar assim irmão. Ainda que a figueira. Ainda que a figueira não produza. Ainda irmão. Ainda que falta carne. Ainda que falta Coca-Cola Daniel. Ainda que falta irmão. Ainda que falta. Eu me alegarei no Senhor. Eu exultarei o Deus. Da minha salvação. Porque o meu alvo. Não é a terra. O meu alvo. É o céu. O alvo da igreja vivada. É o céu. O alvo da igreja vivada. É Jesus. O alvo da igreja vivada. É uma vida de avivamento. Uma vida de comunhão. Uma vida de consagração. Uma vida de jejum. Esse é o alvo da igreja vivada. E Deus irá levantar nesta noite. Homens. Davins. José. Deus vai levantar para a glória dele. Deus vai levantar para a glória dele. Para o mundo entender. Pode vir problema. Pode vir pandemia. Pode vir enfermidade. Pode vir peste. Pode vir o que for. Sempre vai haver. Uma pessoa. Uma igreja vivada na terra. Sempre vai haver. Davi glorificando. Davi guerreando. Sempre vai haver os fiéis como José. Sempre vai haver. Enquanto Jesus não buscar a tua igreja. O remanescente estará nos quatro cantos dessa terra. Aviva a tua igreja, Senhor. Eu vejo Estevão. Quando foi impactado. Impactado pela glória de Deus. Esse foi impactado pela glória de Deus. Começou a pregar. Falar de tudo que Deus tinha feito. Com o Pai. Tudo que Deus fez. Desde Abraão. Tudo que Deus fez no deserto. Tudo que o Senhor tinha cuidado. Deus derramou o maná do céu. Era chuva. Era benção. Era água saindo da rocha. E aí meus irmãos. A Bíblia fala. Oh Deus. Aleluia. Atos 7.55. E ouvindo isso. Ficaram furiosos. E rangeram dentes. Contra. Oh irmão. Contra Estevão. Mas Estevão cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu. E viu a glória de Deus. Estevão ali. Perante aquele povo. Todos pegaram as suas pedras. Esse Estevão não está com nada não. Esse Estevão é um mentiroso. Esse Estevão é um ateu. Esse Estevão é quadrado. Esse Estevão é um doido. Não precisa disso. Arrangeram os dentes. Satanás está arranjando os dentes. E nós estamos amedrontados. Estamos calados. Estamos calados. Abra a tua boca. Deus está contigo. Ou viva. Ou morra. É para Jesus. Ou vivo. Ou morto. Eu estou com Jesus. Ou vivo. Ou morto. Eu sou de Jesus. E Estevão. Estevão vendo a afronta. Estevão vendo a sua vida. Sendo ali. Sendo acabando. Acabando em segundos. Todos estavam ali pegando pedras. Vamos matar Estevão. Vamos matar Estevão. Ele não passa de agora. E começaram a lançar pedra. Estevão continuou fiel. Estevão não recuou. Estevão olhou para o céu. Deus seja feita a tua vontade. Eu quero ir para o céu. Deus faça a tua vontade. Eu estou aqui em teu nome. Estevão estava cheio. Do Espírito Santo de Deus. Estevão estava impactado com Deus. Estevão era o homem avivado. Custe o que custar. Se é a minha vida. Se é o meu descanso. Custe o que custar. Eu quero fazer o que Deus tem para a minha vida. Eu quero cumprir o meu índio. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Eu vou falar de Jesus. Eu vou viver Jesus. Eu vou comer Jesus. Eu vou tomar café com Jesus. Eu vou trabalhar com Jesus. Eu vou para a igreja com Jesus. Eu vou dormir com Jesus. Não importa o que acontecer. Eu quero é Jesus. Eu quero viver Jesus. Essa é a motivação. Para o crente avivado. Eu quero é Jesus. Irmão, mas tudo é Jesus. É. Mas por que tudo é para Ele, João Batista? Foi o único que morreu na cruz do Calvário. Foi o único que tirou a sua vida. Pela mim, pela tua vida. Então Ele merece toda a glória. Merece toda a exaltação. Ele merece toda a adoração. E Ele não só morreu não, meus irmãos. Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso guia. Ele cuida de nós. Cuida daquele irmão lá. Cuida dele. Acidente não vai acontecer. Essa enfermidade vai sair. Enfermidade entra lá. Porque Ele está muito fraco. Enfermidade entra nele. Entra nele, enfermidade. Dificuldade entra nessa casa aí. Porque Ele não quer saber de mim, não. Entra em dificuldade. Escassez entra aí. É Jesus cuidando da tua igreja. É Jesus cuidando de mim e de você. Irmão, enfermidade. É. Deus permite. Deus permitiu na vida de Jó. Quem somos nós. Deus permitiu na própria vida de Jesus. A dificuldade. A morte. Oh, meus irmãos. Quem somos nós. É por amor a você que Deus faz isso. É por amor a nós. E pela nossa alegria. Pela nossa salvação que essas coisas acontecem. Alegra-nos, Senhor, nesta noite. Alegra-nos, Senhor. Alegra a tua alma. Alegra-nos, Senhor. Que fez os céus e a terra. Alegra-nos, Senhor. Obre-nos do altar. Alegremos do Senhor. Esse altar não pode. Não pode parar o fogo. O fogo. A chama tem que continuar acesa. A chama tem que continuar acesa. Irmão da Gachor e Irmão da Gachor. O altar não pode parar. O altar não pode parar. Continuemos. Irmãos, continuemos. Levantemos a nossa vida em oração. Levantemos a nossa vida em jejum. Levantemos a nossa vida em consagração. O altar não pode apagar. A chama do altar não pode apagar. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Irmã Talita, pode louvar para nós em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que o meu patrão me mande embora. Ainda que a enfermidade não saia. Ainda que o filho morra. Ainda, ainda eu me exultarei no Senhor. Eu glorificarei o Senhor. Ainda que a dificuldade parece não ter fim. Eu exultarei ao Deus da minha salvação. Eu exultarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha salvação. Eu adorarei. Eu adorarei. Eu exaltarei. Eu exaltarei. Eu glorificarei. Eu serei diferente. Eu vou levantar minha cabeça. É Jesus que alegra a minha vida. Então não vai ter nada que vai me entristecer. Embora eu sou de carne. Mas se Deus é comigo. Eu sou mais do que vencedor. Se Deus é comigo. Eu sou mais do que vencedor. Se Deus é contigo. Você é mais do que vencedor. Mas tem que ser fiel. Tem que estar diante da palavra de Deus. Para ter avivamento. Tem que estar na palavra. Para ter avivamento. Tem que reconhecer que é pecador. Tem que reconhecer o seu pecado. Tem que deixar o teu pecado. Para ter avivamento. Tem que estar no trilho da palavra de Deus. Oh glória. Para de esconder esse pecado irmão. Ah mas eu vou ficar envergonhado. Você vai ficar envergonhado. Se Jesus voltar. Você vai ficar aqui. O diabo tem colocado em vidas aqui. Que eu não posso largar isso. Eu não posso confessar para o homem. Não posso confessar para o pastor. Para com isso. Isso é mentira do diabo. Se você acha que vai ser envergonhado. É Deus te levantando. Deus te dando humildade. Deus te dando graça. Deus te curando. Irmão. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te curar. Meu irmão. Deixa Deus te livrar desse alcoolismo. Deus te curar. Deus quer tirar o pecado do meio da congregação. Para que haja o vivamento. se você não arrepender Deus vai te tirar daqui porque a obra de Deus não vai parar pelo teu pecado Deus está te dando o último aviso hoje, larga o teu pecado, ou Deus vai tirar do meu da congregação, porque esta casa, esta igreja vai ser avivada esta casa será avivada esta igreja será avivada Corei Datã, Corei Datã tem que sair, Corei Datã tem que sair, Corei Datã tem que receber a cura Corei Datã, que está aqui nesta noite Deus está bradando hoje é a última oportunidade confessa ao Senhor Corei Datã, confessa ao Senhor a congregação não pode sofrer mais, a congregação não vai sofrer mais, Deus está revelando Deus quer te curar se não quiser, Deus vai te dar Deus vai te dar, porque ele tem compromisso com o projeto que é a palavra, que é a sua igreja que é a tua noiva, aleluia aleluia fecha os teus olhos aleluia aleluia lança a tua rede lança a tua rede lança a tua rede coloca as tuas aflições no altar nesta noite eu nada pesquei parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro eu estava cansado sem forças desanimado e decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pare ele está te vendo ele está te vendo meu irmão colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar com glória pegue o que ele te entregou e volte para o mar que lá é o teu lugar quem mandou largar a rede quem mandou quem mandou você parar volta volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede quem mandou largar a rede quem mandou você parar suíde da gachor amada hc volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te usar Deus vai te honrar Deus vai te usar filho eu quero te usar oh glória fala com o senhor nesta hora eu quero te usar o senhor me dá essa rede Deus me dá a rede de volta Jesus oh glória eu conheço tua estrutura sei o que estou fazendo e mesmo que seja difícil não pare eu estou te vendo colhe todas as suas lágrimas e mando a ti agora pegue o que eu te entreguei volte para o mar que lá é o teu lugar quem mandou quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te usar oh glória quem mandou largar a rede volta meu irmão quem mandou você parar volta para a guerra meu irmão volte para o mar alto volta para o mar alto eu vou te honrar Deus quer te usar meu irmão meu irmão eu vou te honrar oh glória Deus oh glória oh glória oh glória eu vou te honrar oh glória oh glória oh glória oh glória sua irmã da garçora amada a graça é o senhor e me degra chor irmã da garçora é Deus Deus querido em nome do senhor Jesus nesta hora nós oramos me disse a tua palavra senhor e o senhor sabe todas as coisas eu precisei desta palavra eu preciso do avivamento eu preciso viver o que Davi viveu eu preciso ser como o José foi Deus querido a tua igreja precisa de ti senhor nesta hora senhor terra manda o avivamento traga cura nesta noite traga a libertação nesta noite traga a salvação nesta casa Deus muda esta vida Deus muda esse pensamento traga alegria para esta casa a tua hora chegará ao tempo pra tudo quem quer me mandar você parar volta 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 e quem mandou largar a rede quem mandou você parar o rote para o mar brinca para o mar e eu quero te honrar glória a Deus aleluia filho eu quero te honrar eu quero te honrar se você quer avivamento começa a glorificar Deus nesta hora se você quer avivamento fala com Deus nesta hora filho eu quero te honrar Deus Deus tira toda a frieza da minha vida fala com Deus nesta hora Deus Deus tira a frieza Deus Deus tira essa falta de fé Deus Deus tira Deus Deus me dá a rede Deus Deus me ajuda Deus eu não senti nada até agora mas eu sei que o senhor falou comigo Deus muda a minha história Deus muda a minha vida abre a tua boca igreja abre a tua boca Deus quer te avivar nesta noite Deus quer te avivar nesta noite Deus quer te levantar Deus quer renovar alianças nesta noite Deus Deus querido Espírito Santo traga o avivamento traga o avivamento para esta pessoa para senhor para esta casa para esta família para este casamento Deus Deus muda a história nesta noite muda senhor renova a minha vida renova os meus irmãos do altar renova a tua obra renova o nosso pastor lindamar cada dia mais renova o pastor senhor Jean renova o senhor o presbítero senhor Bruno renova o presbítero Renato oh Deus aviva a Europa aviva a nossa vida aviva o senhor aviva esta igreja aviva o pastor Francisco aviva este campo aviva as igrejas que são do senhor senhor cura as que não são para que sejam avivadas Deus faça tua obra nesses dias nós não queremos é viver na mesmice nós não queremos senhor tem misericórdia de nós em nome de Jesus o senhor está curando ela de um câncer na garganta e o senhor me mostrava uma cirurgia que ela fazia que ela rasgava a garganta de fora a fora e nessa noite o senhor ele coloca a mão naquela garganta e Deus ele cura aquela garganta do câncer e é para a glória de Deus acredite porque essa palavra que Deus fez é o milagre que Deus fez e Deus continua fazendo não sou for nada nós não somos nada mas Deus ele pode fazer Deus ele pode fazer Deus ainda cura Deus ainda liberta Deus ainda batiza Deus ainda salva Deus ainda muda Deus ainda pode fazer só depende de mim só depende de você igreja só depende de nós ainda ainda que a figueira não floresça nem que haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam matimento as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas todavia todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei o Deus da minha salvação da minha salvação Jack do Rubinho levanta tua fé levanta tua vida no Senhor e ele vai mudar a história da tua vida saia dessa saia dessa vida rasa saia dessa vida rasa Deus está te chamando para algo mais especial Deus eu não sou nada eu não sou ninguém é assim Rubinho Deus te chamou para uma obra mais excelente levanta no Senhor e manda a gachoria e vai ser homem diferente vai ser homem fervoroso e é assim que Deus nos diz em nome do Senhor Jesus fala assim Jesus fala Jesus me ajuda eu quero ser avivado eu sei que eu estou longe disso mas se o Senhor quiser eu estou pronto eu quero esse avivamento para a glória de Deus para a glória de Deus para a glória de Deus aplauda o santo nome de Jesus a glória de Deus 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 a glória de Deus